Na República Checa está a aumentar o número de trabalhadores que chegam dos países do sul da Europa. A imprensa checa sublinha que a Itália está no topo da lista e que o número dos trabalhadores espanhóis e portugueses triplicou na última década. Uma situação explicada pelas altas taxas de desemprego dos últimos anos na Europa do Sul e pelo facto do país registrar a menor taxa de desemprego da Europa. A Câmara do Comércio Checa estima que faltam 300 mil funcionários para as empresas nacionais. O porta-voz do organismo revelou que, atualmente, existem cerca de 3.500 italianos, 1.900 espanhóis, 1.000 gregos e 700 portugueses empregados nas empresas do país.